Você faz ou conhece alguém que faz aniversário nesse mês de janeiro? Então veja esse vídeo e pegue gratuitamente imagens incríveis de feliz aniversário! Seja bem-vindo a mais um vídeo daqui do canal Félix Ramão Dicas. Toda semana tenho sempre um novo vídeo com muitas dicas e novidades. E para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. A boa notícia que tenho para você é que acabou de ser liberado a sessão de imagens grátis para aniversariantes do mês de janeiro. No final de janeiro do ano passado, contamos a novidade e desde então já liberamos mais de 460 imagens entre os meses de fevereiro e dezembro. E agora estamos liberando 62 imagens para você pegar gratuitamente e enviar para quem você conhece que faz aniversário agora neste mês de janeiro. Você pode pegar as imagens gratuitamente em nosso site www.qualidadesempre.com.br E a partir de lá, fazer o download para poder enviar pelo WhatsApp, Facebook e Instagram. Vou te mostrar como pegar uma imagem pelo celular e logo em seguida vou te mostrar como pegar também pelo computador. Lembrando que são 62 imagens, todas gratuitas. E se esse tipo de conteúdo é de seu interesse, já deixe o seu like para ajudar esse canal a crescer. Não esqueça de fazer a sua inscrição e de clicar no sininho para ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Nesse trecho do vídeo, vou te ensinar como pegar a imagem pelo celular. E depois no trecho seguinte, vou te mostrar pelo computador. Aqui em meu celular, vou clicar aqui no navegador. Vou tocar aqui em cima e digitar o endereço de nosso site que é www.qualidadesempre.com.br O site é todo gratuito e você pode pegar o material que você quiser. Então, fique à vontade para explorar as outras opções, tudo separado por categorias. Vou voltar para a parte de cima do site. E vou tocar aqui em imagens grátis. Se esse conteúdo é de seu interesse, clique no like para ajudar esse canal a crescer e para que esse conteúdo possa ser indicado pelo YouTube para muito mais pessoas. Aqui no site, role a tela até encontrar essa sequência de botões na cor verde. O botão que vamos acionar é esse aqui, chamado Feliz Aniversário. Vou tocar nele. E entre as várias opções de imagens para Feliz Aniversário, para o tema do vídeo de hoje, vou tocar nesse último botão, chamado Feliz Aniversário por Dia e Mês. Nessa tela, vou procurar o mês que eu quero, que é janeiro. Vou tocar nele para abrir a página de imagens específicas para o mês de janeiro. Aqui, com a página carregada, basta rolar um pouco a tela para ver a primeira imagem, que sempre começa com o primeiro dia do mês. Para cada dia do mês de janeiro, temos pelo menos duas artes diferentes uma da outra. Vou escolher um dia em específico, para te mostrar como enviar pelo WhatsApp. Vamos lá! Vou te mostrar, pegando essa imagem do dia 7 de janeiro. Aqui, basta tocar e segurar na imagem. É apresentado algumas opções. Vou escolher essa daqui, chamado Compartilhar Imagem. Vou tocar nela. Aqui, o celular me mostra as várias opções onde eu posso compartilhar essa imagem. Vou procurar pelo WhatsApp. Vou tocar nele. E aqui, na lista de contato, basta eu tocar no contato que eu quero que receba esta imagem. Vou pegar esse aqui. Quando o toque dar certo, irá aparecer para você essa seta aqui embaixo. Vou tocar nessa seta. E agora, vou digitar uma mensagem para o aniversariante. A mensagem é opcional. Vou digitar Feliz Aniversário Amigo. E agora, com a mensagem pronta, vou tocar nessa seta branca. E a imagem foi enviada, junto com o meu texto, para o meu contato selecionado. Bem simples, não é mesmo? Aproveite agora, esses segundos, para deixar o seu like. Isso me ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Agora, vou te mostrar como pegar a imagem pelo computador. Vamos lá! Aqui pelo computador, vou usar o navegador Microsoft Edge. Mas você poderá usar o seu navegador preferido. Não tem problemas. Os procedimentos são bem parecidos. Estou aqui no Edge, com uma nova aba aberta. Vou digitar aqui em cima o endereço do site, que é www.qualidadesempre.com.br No computador, visualizar o conteúdo é bem melhor do que no celular, pela lógica da tela maior, teclado e mouse. A favor do celular, conta a mobilidade e, em partes, as facilidades que um sistema operacional móvel pode te oferecer. Se estiver acessando o nosso site pelo computador, na tela cabe em todas as opções daqui do menu de entrada. Para pegar as imagens, é bem simples, basta clicar aqui em imagens grátis. Agora, clique aqui em feliz aniversário. Como o computador tem tela maior, não precisa ficar rolando a tela. Basta clicar aqui em feliz aniversário por dia e mês. E com essa tela carregada, clique aqui em janeiro. Vou rolar um pouco a tela, para você conseguir ver a quantidade de artes disponíveis gratuitamente para você. Vou escolher essa imagem aqui, do dia 17 de janeiro. Vou clicar nela com o botão direito do mouse e pegar essa opção aqui. Salvar imagem como. Dependendo das configurações de seu navegador, ele poderá salvar a imagem na pasta download. Ou na última pasta que você utilizou para salvar algum arquivo nesse mesmo navegador. Agora, vou abrir o WhatsApp de meu computador. Se você não sabe utilizar o WhatsApp pelo computador, aproveite e veja esse nosso vídeo aqui do canal. Há muitas vantagens de usar o WhatsApp pelo computador. Entre essas vantagens, destaco. Facilidade de enviar arquivos, apenas arrastando e soltando. Envio de planilhas e qualquer outro tipo de documento é muito mais fácil. Se você precisa copiar e colar textos diversos, o computador também sai na vantagem. Copiar trechos de planilhas do Excel, basta selecionar, copiar e colar no WhatsApp. Além, é claro, da digitação pelo teclado físico do computador, que é imbatível. Aqui, pelo WhatsApp do computador, vou selecionar o contato que eu quero enviar a imagem. Vou colocar aqui a tela do gerenciador de arquivos do PC. Estou aqui com a pasta download aberta. Agora, basta arrastar o arquivo para dentro do WhatsApp e digitar a mensagem. Que seja um dia maravilhoso. Parabéns! E clicar na seta verde para enviar. Bem simples, não é mesmo? Lembrando que todas as imagens são gratuitas e você pode baixar o quanto quiser. Não precisa dar o seu e-mail, passar o seu número com o WhatsApp, nada disso. É 100% gratuito e sem qualquer tipo de cadastro. No site, tem muito mais imagens para tudo que é situação. Além dos tradicionais. Bom dia, boa tarde e boa noite, você encontra imagens para profissões, animais, com tema romântico, datas comemorativas, podas e muito mais. Não esqueça do like se gostou do vídeo e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares. Para isso, basta clicar aqui nessa seta. Já temos mais de 2.400 imagens para você pegar e enviar para quem você gosta. Tudo de graça e sem burocracia. Aproveite para conhecer as várias playlists aqui do canal Félix Ramão Dicas. Entre elas, temos vídeos específicos para quem gosta de fotografia e vídeo, editor de vídeo grátis, dicas para você que é ou quer ser um youtuber, filmes, séries e documentários, idiomas, day trade e muito mais. Sou o Félix e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Valeu!